Meu Deus do céu, o que é isso? Aqui a preferência de quem já está na BR Vai vindo um monte de veículo aí E como é que eu saio daqui, Márcia? Fio, tu vai ter que esperar abrir espaço pra tu Ficar de primeirinha, já pronto pra sair E a gente vai passar aqui, legal pra caramba No trevo de uma cidade chamada Pomerode É na BR o trevo de Pomerode Vocês vão ver Vem carro de tudo que é lado, só falta brotar debaixo da terra Ai, Márcia, quero tanto ir pra BR Então treina pedal, treina saída, treina frenagem de emergência Treina as coisas Fica vivendo no mundinho da ilusão Ah, eu dirijo na BR sem treino Você vai se matar, vai matar os outros Então trata de fazer seus treinos aí pra ficar bom Tá fazendo saída rápida? Tá calmo, tranquilo? Podendo olhar pros lados? Pra conferir tudo que tá acontecendo? Consegue sair rápido? Então tu tá bom pra BR Caso contrário, tu não tá bom não, filho Mas vamos entrar aqui Beleza Márcia, freio de mão Pra que freio de mão, criatura? Isso aqui vai rapidinho Logo o carro da frente começa a andar Tem uma baita rotatória ali Se bem que se parar muito tempo Vai pro freio de mão, né? Mas olha como os carros já estão andando E presta atenção Porque se o carro da frente Ameaçou que vai E não vai Você acaba fundo Olha só Como é que eu sei que o cara tá usando freio e embreagem? Só de olhar pra traseirona dele ali Pelo brake light Ó Freio e embreagem ele fez agora Pelo brake light Quando ele para E não tem brake light Parou Imobilizou o carro total É porque ele colocou no freio de mão Só vou se tem lugar pra mim lá na frente Se não tem, eu não vou Tá vendo, ó Essas paradinhas aqui Nada de freio de mão, gente Aí para Puxa freio de mão Porque vai queimar a embreagem E os outros lá querendo queimar você, né? Porque tá patetando Aqui é rápido É saída rápida Não dá tempo de ficar de mimimi Com freio de mão Em boca de Rotatória, gente Não dá Tá entrando na rotatória aqui, ó Tem carro vindo Isso aqui é BR-470 Tem carro vindo da esquerda Aí tu tem que ficar dentro da rotatória Daí vem carro da direita Daí tu tem que Né? Se manter numa boa ali Prestar atenção nos motoristas Comportamento deles Olha, se pra dar uma simples voltinha no bairro Vocês acham que já é coisa demais Pra fazer? Imagina aqui Uma BR Não é que é coisa demais É que a gente tem que redobrar a tensão Tem que estar sempre atento, ó Na hora Que chegou na BR E viu que dá pra ir Tem que fazer a saída rápida e segura Não morre esse carro no meio de uma rotatória De uma saída? Porque vem veículo grande Veículo grande demora muito mais Pra sair Muitas vezes não tem tempo de frear Um veículo grande Ele demora Ele precisa de mais tempo E como é que eu saio daqui, Márcia? Viu? Tu vai ter que esperar abrir espaço pra tu Ficar de primeirinha Já pronto pra sair Cuidar com o amigo da direita Cuidar com o amigo da esquerda E do amigo que tá cruzando a rotatória Vamos aí Se acalma, meu povo Se acalma aí Vamos lá Vamos, banana Senão eu fico trancada aqui, pô É que vem uns, pessoal Você tem que calcular a velocidade Agora vai dar pra mim, ó Ai, Fusqueta De primeira, ó De primeirinha A saídinha rápida aqui, ó Pá Já tô no meu refúgio aqui No meu cantinho seguro Tô beleza aqui no meio da galera É freio e embreagem aqui, turma Não bananeia E olha a galera Tem a turma aqui Da minha direita Que quer se enfiar na esquerda Calma, negão Buzina não Buzina não, filho Porque aqui não vai adiantar Tu buzinar pra mim, negão Aqui Vocês têm que aprender A pegar carona Quando o outro veículo Ele faz uma espécie de escudo Pra você O carro tá passando E aí, galera E aí, galera Olha o seu motoquita Freio e embreagem aqui, ó Sempre tem um motoquita Vindo de um canto aí, gente Bota a primeira marcha Nesse troço Pegar a BR-470 Eita, minha galera Vamos que vamos Que marcha tu tá, Márcia? Tô aqui de segundinha De boinha, ó Ó Freio e embreagem De segunda Aqui vamos ter que passar rápido Uma primeira Já passa uma segunda É rápido o negócio Entende, pessoal? Muitas vezes a dificuldade de vocês É que vocês não treinam E não conseguem fazer a coisa rápida Aí olha um monte de carro Já fica imaginando que vai bater Já fica imaginando que vai dar coisa errada Aí, ó Muito cuidado Aqui tem escola perto Estão as crianças passando ali Junto com as mães Tem criança que faz sozinha Vamos aí Já botei uma terceirinha Bem-vindos à BR-470 Pessoal, olha o bololô na rotatória Olha aqui, ó Pelo vidro do motorista Vem carreta de tora Vem ônibus E o bololô aqui Já tem um caminhão do lado aí E aí, como é que a gente passa nisso aqui? Eu tenho que prestar muita atenção Olhando pra minha esquerda Tá? Mas eu também tenho que prestar atenção Quem vem saindo aí Do outro fluxo da rotatória E ali também do lado É um momento de muita atenção Você também A mulher do GPS tá doida Você também tem que ter atenção Até a doida do GPS, sabe? E aqui, ó Nem pensar em carro morrer aqui Nesse troço aqui, gente Aqui, ó Tem que prestar atenção Ver o momento que dá Qual é o momento que dá? É o momento que você sabe Que alguém vai te dar a vez Ou que você não vai bater A hora que der espaço Mas não adianta ter espaço aqui E sair correndo E bater ali na frente Uh, esse passou Na frente do caminhão Eu peguei ele E olha o tamanho do bicho E tá tendo obras na BR, né? Então tem mais isso ainda Olha aqui, ó O fluxo aqui Todo mundo se embananando Você pode? Você pode Você pode Você consegue Pode ter certeza Treina bastante Que você chega lá Tá um bololô É danado Meu povo É um bololô Velho danado Aqui Ó Meio que clareou Pra mim aqui Não vem Espera O momento certo Não se atira Não se joga Cuida que aqui Ó Só tem Uma via O espaço Pra caber um carro Mas Se espreme mais Pode ser carro pequeno Ou pode ser carro grande Aí tem motoquitas Olhe bem no retrovisor Atrás de mim tem um Caminhão Velho De todo tamanho E aqui, ó Toma cuidado Você tem que calcular O que tem que calcular Na frente da rotatória aqui Aqui na frente Você tem que calcular Distância e velocidade Do outro veículo Tá Pra você não se jogar E quem vem lá De Pomerode Também, ó Mede do céu Que é isso Aqui a preferência De quem já está na BR Vai vindo um monte De veículo aí Eu vou ter que achar O momento certo Pra entrar Calculando A distância e a velocidade Aí vem o Zé com ela E pega E se enfia na frente Isso O freio não Que você bate Viu, trouxa Com o celular no colinho Perdeu o momento De ir Agora Prestando atenção É tenso É tenso É tenso Mas você só vai vir Depois que você treinar E depois que foi Já era Já era Presta atenção Calcula tudo Que é o momento Em que você vai botar A sua habilidade Que você treinou Na prática Estamos na BR-470 Rodovia da Morte Pra quem não cuida E não dirige com segurança Vamos que vamos